Vem pela onda, o seu sorriso, vem pela onda Vem pela onda, me faz me sentir, eu gosto de você Esse rapaz tá ali ó, a rapaz tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo Não abandona, não abandona, não abandona, não abandona Não abandona, não abandona, não abandona Vem pela onda, me faz me sentir, eu gosto de você Esse rapaz tá ali ó, a rapaz tá ali ó, a rapaz tá ali ó Parecido amigo nosso, que se foi, manda assim ó, vou cantar essa aqui ó, seu, vai Manda, a rapaz que a rapaz ela não conhece, que lá no Rio tocava muito, São Paulo também Não sei se a gente chegou aqui, tá o seu amigão aí, cadra Gente boa, vai cá Até hoje eu acredito que esse cara se foi mano, sério mesmo, sério Vamos lá né, agora manda aí Tchau Tchau